A Advocacia do Senado respondeu ao STF sobre o vazamento do sigilo de dados da doutora Mayra Pinheiro. Entre as alegações, o fato, por se tratar de um e-mail funcional, a informação contida nele ser de interesse público, por isso, segundo a defesa, o vazamento não fere a Constituição. Também se falou sobre número de pessoas com acesso aos dados da CPI. Não obstante todo o esforço, cautela e diligência demonstrados pelo presidente do órgão, o senador Omar Aziz, há que se ter em mente que as comissões parlamentares de inquérito constituem órgãos pluripessoais compostos por representantes de diversas bancadas parlamentares. Por esse simples motivo, os documentos obtidos a partir de diligências investigativas permanecem à disposição de todos os senadores da República que, por indicação dos partidos políticos, integram formalmente a comissão parlamentar de inquérito. E continua, Essa característica agrega dificuldades adicionais no que toca ao controle da confidencialidade dos documentos obtidos pela comissão parlamentar de inquérito, pois, como destacado, os elementos de prova não permanecem sob guarda de uma única autoridade pública. São diversos os membros do Poder Legislativo que, por lei, detêm prerrogativa de manusear dados, documentos, imagens e áudios extraídos a partir de medidas cautelares, probatórias, a exemplo de apreensões, requisições e quebra de sigilos bancário, fiscal, telemático e telefônico. Augusto Nunes. Embora o Supremo tenha determinado que o sigilo deveria ter sido respeitado, a CPI não o respeita porque os deputados de diferentes bancários estão interessados em ler aquilo. Então, o brasileiro gosta, né, principalmente político, o brasileiro gosta de ler coisas sigilosas, né, quer invadir a privacidade de todo mundo para ver se encontra algum meio de fazer o que eles sabem, extorsão, né, extorsão, a prática da extorsão. Isso é um absurdo. Isso é um insulto ao Supremo. Se não me engano, foi o ministro Levadovski que disse que deveria ser mantido em sigilo esse material. Claro, é sigiloso. Pois ele é que está sendo desrespeitado. Fica bravo agora com o criminoso Omar Aziz. Quer dizer, o Omar Aziz, ele, ninguém lê a papelada que trata do caso de, dos casos de pedofilia em que se meteu. Da roubalheira que ele comandou no sistema de saúde, do Amazonas, que custou a prisão da mulher dele, de irmãos. Agora, ele tem todo o direito de fazer o que quiser com o material sigiloso. Se o Supremo continuar liberando esse material, é uma decisão cafajeste. E, portanto, a corte está se transformando num lugar, num clube de cafajestes. Se o presidente da CPI continuar fazendo isso, ele deveria ser preso. Preso, porque ele está desafiando a Corte Suprema. Vamos ver agora se o Supremo sabe ser valente com aliados. Você, Fiuza. Ué, a CPI não pode mais funcionar, então, né? A CPI comete um crime, assume esse crime de responsabilidade, porque tem um material sob sigilo e ela diz que não dá para manter... Pô, pelo amor de Deus, minha gente. É piada demais. É piada... Ó, o Brasil está ficando abaixo da crítica. Isso aí não vai acabar bem, senhoras e senhores. Não vai acabar bem. Porque nós estamos tratando de uma cidadã, de uma médica. Ela está sendo aviltada, seu direito está sendo estuprado em público. Isso é um tipo de perseguição, vocês malandrinhos aí do vazamento. Isso pode pegar qualquer um. Se vocês ficarem sancionando essa malandragem, isso aí pode pegar qualquer um. É um sigilo que não precisa respeitar. Que você, na cara dura, escreve um memorando lá dizendo, olha, é sigiloso, mas é muita gente para ver. Como é que eu vou segurar? É isso, é que nem uma cadeia. Está preso, mas é muito preso para vigiar. Alguns vão vazar. Como é que pode isso? Senhores juristas, está todo mundo vendo isso com o dedo na boca? Uma cidadã sendo perseguida por políticos, na cara de todo mundo, flagrantemente. Como disse o Augusto Nunes, e o Supremo Tribunal Federal agora? O Senado tinha, era guardião de um sigilo que ele não preservou e mais, ele afirma que não consegue preservar, embora reconheça o sigilo. Isso é um delito. Isso é uma transgressão. O STF vai reagir como esse delito explícito, manifesto, vai ficar olhando, vai assinar embaixo do delito, o STF? O STF vai dizer, esta cidadã, esta médica, Mayra Pinheiro, pode ser perseguida dependendo de quem a persiga. Essa resposta, bem, a CPI, essa CPI que nós sabemos o que é, acaba de reconhecer que perpetrou um delito. E essa CPI, o funcionamento dela já é marginal a partir desse momento. Então, a gente quer saber se o Supremo Tribunal Federal, que mandou instalar essa CPI, o que ele acha de uma comissão agindo ao arrepio da lei, de uma comissão que não preserva um sigilo indicado, proposto e recomendado e determinado pelo próprio STF. Ora, esse sigilo está afrontosamente sendo desrespeitado e assim será? E essa cidadã será perseguida? É o Brasil ou é a Nicarágua? Então, esperamos aqui, nós estamos aqui falando sempre de boa fé, a gente não está nem aí para o político atual, que governa o próximo, a gente está preocupado com essa bagunça, a gente está preocupado com esse excesso de malandragem, isso não pode acabar bem, eu vou repetir, isso aí não pode acabar bem, essa bagunça e esse arrepio institucional. Então, vamos ver como é que o STF reage a essa comissão que cometeu um deslize, a comissão que ele mesmo mandou instalar. Agora, um minuto e meio para você, Zé Maria. Essa resposta do Senado é um constrangimento geral. Existe uma lei não escrita que diz o seguinte, quem não tem competência não se estabeleça. A CPI, através dos advogados do Senado, dizendo que não tem competência e que não consegue controlar a própria investigação. Isto é uma declaração e uma confissão de incompetência e de descontrole. Para início de conversa, eu ouvi aqui hoje de que o Senado Federal não tem competência para se defender. Isto é competência da Advocacia Geral da União, que defende também o Congresso Nacional no Supremo Tribunal Federal. Uma CPI, ela tem poderes especiais, sim, mas ela não pode abrir sigilo. Há uma transferência de sigilo para as investigações da CPI. E lá, eu sou testemunha, já frequento várias CPIs, e essa, eu já inclusive fui lá, é uma sala fechada, onde ninguém pode retirar documentos, não pode fotografar. E existem câmeras que controlam exatamente o que cada parlamentar, mesmo integrante da CPI, faz lá dentro. Só integrante é que pode entrar nessa sala. Portanto, é uma sala cercada de cuidados, teoricamente. Se houve vazamento, houve conivência, pelo menos, da direção. E mais, o presidente de uma CPI tem poderes e tem responsabilidades. O vazamento de informações deve ser criticado em quem controla, ou seja, o presidente da CPI é legalmente responsável e deve assumir os erros da própria CPI. O que fizeram com a doutora Mayra é uma covardia, uma ilegalidade, e diante disso, há aí, nesta provável defesa, uma confissão de culpa. São 20 horas e um minuto. Quero ouvi-la também, um minuto e meio para você, Ana Paula. Matos, antes de finalizar com o meu comentário, eu queria que o Zé contasse a história exatamente do desrespeito do relator dessa CPI, Renan Calheiros, ali naquele episódio, Zé, da sucessão presidencial, e que Renan Calheiros simplesmente rasgou a decisão. Aí eu comento. Pois não, Zé Maria? Pois é, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Renan recebeu um comunicado, uma decisão do ministro Marco Aurélio, de que ele não poderia assumir a presidência do Senado, porque era réu e estava na linha sucessória. Ele não cumpriu. Por outro lado, também, quando ele disputou a presidência do Senado, ele tentou dar ali um golpe e assumir a presidência do Senado e foi impedido. Agora, tem também a história da Cátia Abreu, que chegou lá e pegou os documentos e pôs debaixo do braço e levou. Então, e aí fica aqui, então, a pergunta para o STF agora, que eu sempre comento, talvez algum dia no futuro nós vamos aprender aí e entender por que uma figura como Renan Calheiros, campeão dos inquéritos no STF, muitos engavetados, por que ele consegue passear e rasgar todas as decisões aí da nossa corte mais alta? Então, fica aqui o questionamento para o STF. E aí, STF, vai ser aquilo mesmo que o corrupto, o bandido predileto da corte, solto em manobras nada republicanas, disse que essa corte está totalmente acovardada? Vai ser isso mesmo, STF?